emissoras do rádio. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone dois quatro meia oito dois dois sete sete dois quatro meia oito dois dois sete sete. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Comerciário, esse é o sindicato dos empregados no comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem o departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção e do mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número dezessete. Telefone dois quatro zero nove cinco oito cinco oito cinco quatro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri No programa especial nós vamos passar nos próximos dias e ontem eu estive visitando esse projeto chamado Noites Autorais. É um projeto muito interessante que acontece todas as segundas-feiras das 20h até as 23h num pequeno bar da rua Padre Selecino, Padre Selecino 65. Olha, eu recomendo, se você gosta de boa música, aquela música melhor elaborada, você vai se impressionar com a qualidade musical e a qualidade das composições feita por esses jovens aqui da cidade de Guarulhos. É impressionante, muito bom, tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, o clima é muito gostoso, cada autor pode tocar apenas uma música e você vai ter uma grande diversificada, uma grande gama de músicas diferentes, bem diversificada. Vá lá, Padre Cerecino, número 65, toda segunda-feira. Tenho certeza, se você gosta de boa música, você não vai se decepcionar com esse projeto Noites Autorais do nosso amigo Wolf do Vale, que, olha, estamos aí trabalhando para que, pelo menos uma vez por semana, a gente traga pelo menos um ou dois artistas desse projeto para a gente mostrar. Acho que você vai gostar desse pessoal que é de Guarulhos. Temos que valorizar as coisas de Guarulhos. Bom, falando sobre Guarulhos, vamos aí para ver como é que está o trânsito, nossa primeira câmera ali na região de Cumbica, mostrando o trânsito da rodovia Presidente Dutra e também, se você ver um pouco mais ao meio da tela, você vê ali a ponte de Cumbica. Trânsito bastante tranquilo nesse momento para quem está chegando em casa. Aviso o pessoal, pode ver, inclusive o nosso programa, viu, pode ser visto pelo site www.tvguarulhos.tv.br. Então, você, o pessoal que está vindo, dá uma ligada, fala, olha, o pessoal lá do Tribunal Livre está mostrando o trânsito bastante tranquilo ali na região de Cumbica. Tanto para o pessoal no sentido São Paulo, quanto no sentido interior. O programa Tribunal Livre está trazendo essa grande novidade aqui para você, hein? Vamos trazer mais. Estamos, inclusive, conversando com o pessoal da Prefeitura para ceder para o nosso programa mais câmeras. Conversando com o secretário, o secretário João Darcio e também com a Tílio Pereira para que ele nos ajude aí. Vamos para a segunda câmera agora. Segunda câmera, nesse momento, é a da Anielo Pratzi. Nesse momento, ao vivo, você vê quem está chegando aí para Guarulhos. Trânsito bastante complicado, mas quem já está saindo, trânsito mais tranquilo. Vamos para a próxima câmera, ali na Emílio Ribas. Na região do Gopo Uva, próximo ao Padre Bento. Vamos ver como é que está aqui. Olha, nesse momento, trânsito um pouquinho mais carregado para quem está chegando. Está sentido centro. Sentido bairro, trânsito mais tranquilo. Olha, nosso convidado já chegou aqui. Vamos falar um pouquinho sobre transporte. Vamos falar sobre mototáxia, sobre táxi. Tudo sobre transporte. Esse vereador é especialista nesse assunto. E vou te falar um negócio. Ele não tem medo de falar o que pensa e defender o que acredita. Vamos para um rápido intervalo na volta. Edmilson, americano. Não perca. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, diretamente nos estúdios da TV Guarulhos. Estamos aqui com o vereador Edmilson Americano, quarto mandato na vereança, trabalhando muito, brigando demais. Quando tem uns gritos lá, você pode ter certeza que um dos gritos é do vereador Edmilson Americano. Acredita muito no que faz e não tem medo. Eu quero só registrar aqui que na votação do projeto Bilhete Único, no primeiro, estava lutado o plenário com muitos pirueiros, sabe? Gritaria, uma pressão danada. Ele foi lá e falou que era contra e que ia votar contra. E foi aquela vaia e ele segurou o voto dele. Isso para mostrar o que ele defende, realmente o que ele pensa. Edmilson Americano, boa noite. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite a todos aqui do Tribuna Livre. Inicialmente, eu quero te parabenizar pelo sucesso. Aliás, sucesso que você sempre teve, que vem muito peculiar de você, que é uma pessoa que trabalha, batalha, fala a verdade e transmite segurança, confiança aos seus seguidores, seus telespectadores. Nós vamos chegar agora nessa semana, mas antes eu queria falar algumas outras coisas. Nessa semana, por exemplo, apareceu um projeto de lei de mototaxi. E ele foi veementemente contra, não foi essa semana, foi esses dias aí. Foi veementemente contra e até que acabou com esse projeto. E ele foi muito claro, ele foi muito sincero, que não concordava com aquele projeto. Mas antes disso aí, nós estávamos comentando aqui que a primeira vez que eu vi de perto foi antes de ser vereador e ele já fazia parte da categoria. Você é um taxista com muito orgulho, não? Verdade, eu sou taxista, estou na Guarucop desde 1987, 1988, como taxista. De lá eu acabei me elegendo presidente da Guarucop na primeira vez em 1996. E graças ao nosso trabalho e sempre também, com a benção de Deus, nós estamos lá pelo décimo mandato. Mas aí, como você estava falando, Roberto, se me permite, naquela votação do bilhetinho único, né? Verdade. Onde eu me posicionei muito forte, onde uma parte da imprensa estava muito a favor daquele projeto, daquela forma como estava colocando. E até em alguns jornais eu fui intitulado como um vereador que tinha brecado o bilhete único. E eu enfrentei porque era um posicionamento, eu tenho personalidade, eu tenho convicção. Eu sou uma pessoa que estudo muito os projetos, principalmente na questão do transporte. E naquela eu enfrentei e, principalmente, tinha uma parte da população que estava na Câmara naquela hora, que estava lá, eu posso até dizer, se me permite uma expressão um pouco chula, mas estava batendo palma para louco dançar. Tinha pessoas lá na Câmara, na plateia, que não sabiam. Estavam lá convidadas por algumas pessoas que tinham interesse, inclusive os empresários de ônibus tinham interesse naquele projeto de lei. E tudo que eu tentava argumentar e mostrava os defeitos, não adiantava a gente ter avaiado. Inclusive, alguns perueiros estavam iludidos, né? Aliás... Que, tempo depois, acabaram admitindo. Aliás, pelo presidente do sindicato. E o tempo mostra quem falava a verdade. Na época, o presidente do sindicato era a favor. E eu colocava todos os perigos que tinham, que estavam contidos naquele projeto. E depois disso, depois do... No primeiro, nós conseguimos derrubar. O segundo, infelizmente, a casa, por uma coisa muito mágica, a Câmara mudou de opinião, né? E eu fiquei praticamente sozinho, eu e mais um, dois, três vereadores. Nós ficamos sozinhos, debatendo aquilo que a gente defendia, como o passe para o desempregado, passe livre para o desempregado. E vale lembrar que vocês fizeram para o governo retroceder. Sim. Naquele primeiro projeto, o bilhete único. Perdeu. Foi, perdeu. E aí, o que aconteceu? E depois de um ano de implantado o bilhete único, o que ocorreu? O presidente do sindicato, depois que rompeu com a administração, e vem e fala que o projeto era ruim. Então, graças a Deus, o tempo mostra quem tinha razão. O tempo, porque na realidade, quando a gente falava em bilhete único, o bilhete único só tinha um pano de fundo. Sim. Por trás daquilo tinha, se eu não me engano, 69 artigos. Verdade. E aí eu vinha colocando item por item. Mas isso é a democracia, graças a Deus, nem toda a população consegue, sabe, acompanhar. É uma coisa um pouco mais complexa. É um projeto complexo. E eu queria só destacar também, o vereador americano, que muitos dos itens que foram retirados daquele projeto, que estavam lá, depois vieram pessoas tentando repor. Sim. É uma coisa... O projeto era muito amplo, não? Verdade. E aí conseguiu-se, através da imprensa, de uma mobilização, um apelo social pelo bilhete único. Mas aquilo que eu falava, e você vê, hoje eu sou vice-líder do governo, mas eu ainda assim, eu falo. Eu, no meu entendimento, várias linhas que foram retiradas, que vinham direto da periferia para o centro, foram obrigadas a você pegar e ir até os terminais e ser obrigada a tomarem duas condições. Quer dizer, você pagava uma tarifa, tudo bem, mas a pessoa preferia vir direto. E isso eu não concordava, isso não estava claro no projeto, isso sempre, o tempo todo eu defendi. Sou vice-líder do governo, apoio o governo que está em várias situações, mas nessa questão das linhas diretas, eu fui contra e até hoje eu sou contra. Eu queria as linhas diretas, não há quem me convença que é melhor. Eu vou dar um exemplo, eu tenho funcionários meus da Guarucop, da nossa cooperativa, que eles tomavam uma condução lá dos Pimentas, de bom sucesso, e hoje ele é obrigado a tomar condução meia hora antes. Ele é obrigado a sair meia hora mais cedo do trabalho, da sua casa, para chegar na Guarucop no horário. Isso prova o seguinte, que ser contra um projeto do governo não quer dizer que você é contra ou que você tem raiva do governo. O vereador Edmilson americano, ele não é só isso, teve outros casos que também se posicionou contra projetos governamentais e hoje é vice-líder do governo. Vamos aproveitar, antes que eu esqueça, uma pergunta do Maurício Fávero. O que o senhor pensa sobre a implantação de mais ciclovias como o modo de interligar o sistema de transporte público? Eu acho importante você colocar ciclovias, é uma tendência que tem, agora, não pode se colocar ciclovias apenas por colocar. Tem que ser estudada, tem que ter um sistema racional e que você consiga compartilhar exatamente a via pública, porque nós já temos deficiência de espaço com esse sistema de ciclovia. Então, desde que seja racional, muito bem planejada, eu acho que é uma tendência que você vê em outros países. Está vendo em São Paulo agora também com uma tendência forte, inclusive com o apoio da população, nesse sentido, tem uma pesquisa aí que a população vem apoiando. Agora, volto a falar, tem que ser uma coisa racional, pensada, de forma a que você realmente possa utilizar essa ciclovia como meio de transporte. E não é um meio de transporte de massa, não sei bem claro. Não, não, não é. É uma coisa... Mas pode tirar alguns carros da rua, sim. Sim. Tem que ter comprovado. Agora, de forma, volto a falar, de forma planejada, de forma pensada, aonde você consiga conviver o sistema de carro que anda juntamente com a ciclovia. Nós temos hoje em dia a quantidade de táxis suficiente para a cidade, vereador? Não, na realidade nós precisamos de mais táxis para a cidade. Quantos nós temos hoje? Hoje nós estamos com uns 570 táxis na cidade. Na cidade toda? Com exceção dos táxis do aeroporto. Do aeroporto, tirando o aeroporto. Tá, tirando o aeroporto, tem 570 táxis na cidade. E precisa aumentar muito isso. Precisamos aumentar. Primeiro, repor os 80 táxis que saíram da cidade e foram para o aeroporto. E eu fiz um projeto de lei, na época disso, que era colocar mais 38 táxis na cidade. Então, o que nós precisamos hoje na cidade, o que nós precisamos na cidade hoje são 80 táxis de reposição, mais 38. Eu acho que, para o que está hoje, dá para contemplar. E ainda eu já fiz um projeto de lei pensando no futuro. E aí você vai fazendo, de acordo com a necessidade, se eu não me engano, mais 100 táxis fora esses da reposição e mais 38. Então, eu entendo que vai atender as necessidades. E o senhor entende que não deve ter licitação, deve ser colocado na mão dos barradores. É, na realidade... O que seria barradores? Seria aquele motorista que já trabalhando. Detalhe, que ele trabalha como motorista preposto, ou seja, para ficar mais claro para o telespectador, motorista auxiliar. Nós temos a figura do motorista titular, que é aquele que é o detentor do alvarado. Da autorização do alvarado de estacionamento. Então, normalmente, essa pessoa, ele trabalha em dois no veículo. Então, tem o cidadão, que ele é o motorista auxiliar, há 5, 10, 15 anos. Então, eu defendo, e é possível isso legalmente, juridicalmente. Isso eu conversei, tem o parecer do Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele apareceu, não, teve uma consulta com ele. E tem decisão do STF, que o relator foi o ex-ministro Carlos Veloso, que eu tive o prazer, no ano passado, de visitá-lo em Brasília e fazer a consulta. E é, sim, possível fazer para os atuais motoristas prepostos, de uma forma clara, de uma forma transparente, de uma forma com critérios que a prefeitura estabeleça para conseguir fazer um processo de seleção dentre os melhores motoristas auxiliares. Tempos desses eu estive na cidade de Londrina, e acabei percebendo lá que tem mototaxi lá. O pessoal acaba utilizando muito, inclusive, eu até contratei um mototaxi para me levar até o ponto que eu estava necessitando. Por que o senhor acredita que o mototaxi não caberia bem na cidade de Guarulhos? Olha bem, é uma cidade totalmente diferente como Londrina, como da cidade litorânea, por exemplo, no Ceará, lá em Fortaleza tem. Mas aqui nós temos uma característica, hoje o trânsito de São Paulo é um trânsito agressivo. Nós temos índices do DPVAT que 80% do seguro DPVAT de acidente, que tem 80% acontece com motos. Desses 80%, 5% acidentes leves, 70% de invalidez permanente, e outros 5% ou 7% de morte. Então, olha bem, você promover essa modalidade de transporte, que é um transporte individual, que não tem razão de ser, não tem a necessidade de ser, nós vamos estabelecer, aumentar seguramente o índice de acidente, e aí houve-se uma defesa de uma determinada vereadora lá no momento na tribuna, ela defendendo esse serviço, falando, olha, mas vereador, o vereador está falando que tem acidente, mas tem com motoboy, tem com motociclistas normal, tudo bem, mas você com a garu, primeiro o seguinte, o mototaxi e o motociclista, ele está indo, ele é responsável pela vida dele. Agora, você é bom garupa, você está sendo responsável pela vida do garupa. Fora que, eu não ando de moto, aliás, morro de medo de andar de moto, morro de medo de andar de moto, é o meu jeito de ser, mas o que ocorre? Informações que eu tenho, inclusive, para se andar na garupa, tem que saber andar. É verdade, eu ia falar sobre isso. Então, não acho sentido nenhum, não vejo necessidade nenhuma. Então, eu acho que a Câmara, ela acertou em rejeitar, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que fomos em 25 vereadores, 25 vereadores votaram contra o projeto. Primeiro que, qual é a necessidade? Não existe necessidade, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem uma necessidade por conta dos morros, que a gente sabe que as motos não, que os carros não chegam, então você coloca com... É uma outra realidade. É uma outra realidade. Por exemplo, Londrina, uma cidade muito mais pacata, com trânsito muito mais tranquilo, mais clean, mais limpo. Agora, você colocar barulho em São Paulo... É complicado. É super complicado. Estamos no final do programa, mas as pessoas podem, inclusive, ligar, fazer pergunta para o vereador. Eu acabei, pedi para a produção colocar o telefone, só para as pessoas guardarem, vão deixar aí para amanhã, para os outros dias. Mas a Maria do Socorro, por telefone, ela é da Cidade Soberana, ela pergunta sobre o bilhete único. Ela diz que só consegue carregar nos terminais. Segundo ela, precisam de mais lugares para carregar. Pergunta se o senhor topa essa briga e arrumar mais lugares para carregar os bilhetes únicos. Na realidade, já conversei até com o secretário e vou reiterar isso. A informação é de que é só nos terminais. A informação que eu tenho do secretário é que tem vários, vários locais postos de vendas. Mas eu vou estar verificando no Jardim Soberana se tem algum lá e vou estar indicando e cobrando nesse sentido. Vereador, infelizmente, o tempo já acabou. Vamos ver como foi rápido, quando o papo é bom, e acabamos atrasando um pouquinho. Mas obrigado pela presença. Vamos ver se o senhor aparece aqui mais vezes. Vamos falar mais sobre Câmara Municipal. Inclusive, hoje, não teve sessão na Câmara Municipal, falta de coro. Vamos discutir um pouquinho mais. Gostaria, já que o senhor tem tanta coragem de falar, também falar um pouquinho sobre a própria Câmara, estrutura, como é que funciona, explicando para a nossa população como é que ela pode ter uma participação maior. Eu já de cara aceito o convite. Realmente, graças a Deus, é um programa gostoso. Mas também dizer que, além da parte de transportes, eu tenho um projeto de lei que já beneficia a cidade. Nós temos aí o projeto de lei que eu sou o autor do Leve Leite. Verdade. Não falamos do Leve Leite. Que, graças a Deus, beneficiou 110 mil crianças da cidade. Isso é uma coisa que eu vou carregar para o resto da minha vida. Amanhã, se eu não for vereador, tem essa marca. E a própria isenção de IPTU para os moradores, para os imóveis das ruas onde tem as feiras livres na cidade. Está vendo quanta coisa bacana? Então, a gente tem que divulgar isso aí. Gente, obrigado, vereador, pela presença. Ele que é vereador pelo PHS. Nós esquecemos de falar isso daí. Vereador pelo PHS, Edmilson, americano, em seu quarto mandato. Gente, obrigado pela audiência. Esse programa e outros estarão nas redes sociais. Você pode procurar no nosso Facebook, Tribuna Livre Roberto Samuel, e também no nosso YouTube. Tem, olha, tem, inclusive, outras entrevistas. Uma, né? Que é a segunda entrevista que eu faço com o vereador americano. Você encontra lá no nosso canal do YouTube, Roberto Samuel. Gente, obrigado pela audiência. E até o próximo programa. E até o próximo programa. E até o próximo programa.